O JD de hoje começa falando da diminuição da criminalidade em Alagoas. Mesmo com o título de mais violenta do país, o Estado, segundo os órgãos de segurança locais, vem apresentando uma queda significativa no número de homicídios. Para as autoridades, as ações que tiram as armas de circulação são as principais responsáveis pela redução dos índices. De acordo com o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em todo o país foram cerca de 60 mil assassinatos em 2014. Houve um aumento de 4,8% em comparação a 2013. A média nacional passou de 27,8 por 100 mil habitantes para 28,9. Infelizmente, Alagoas saiu na frente nesse levantamento. Foram 66,5 homicídios para cada 100 mil habitantes, o que representa uma média de seis mortes violentas intencionais por dia no ano passado. A notícia boa é que esse número reduziu 3,5% em relação a 2013. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, Alagoas, que ainda é o estado mais violento do país, atualmente está com uma média de 51,5 mortes para cada 100 mil habitantes. Em 2011, chegou ao índice de 75. Em quatro anos, houve uma diminuição de 31%. Já Maceió, segunda capital mais violenta do Brasil, registra 54,1 mortes violentas para cada 100 mil. Em 2011, esse número chegou a 100. Em todo o estado, do ano passado para cá, o número de assassinatos caiu 20%. Estamos com a previsão de terminar o ano com abaixo de 50 por 100 mil no estado e também na capital. Um dos motivos que explica a redução da violência no estado são as operações policiais que apreendem armas de fogo. Este ano, já são cerca de 1.600 apreendidas. Em 2014, foram em torno de 1.400. Um aumento de 40% em relação ao ano passado. O número de operações reflete diretamente no número de redução da criminalidade. Tanto que em Alagoas, tanto Maceió como Alagoas, nas áreas onde tem comparação com 2014, havia um número grande de ocorrências, hoje a gente tem um número satisfatório. Já a Secretaria de Prevenção à Violência trabalha com a campanha de entrega voluntária de armas de fogo. Um ônibus está no Vergel, um dos bairros mais violentos da capital para fazer o recolhimento. O veículo já passou duas semanas no Jacintinho e também no Conjunto Selma Bandeira. Um outro ônibus está na cidade de Santana do Ipanema e ainda este mês segue para Delmiro Gouveia e Arapiraca. Procure a equipe que está no ônibus, solicita uma guia de trânsito, que é o que vai permitir que ele transite com a arma com segurança da sua residência até a localidade onde está o ônibus. Então ele vem com a arma, depois que solicita essa guia, entrega a arma para o pessoal do ônibus e de acordo com o porte dessa arma ele é remunerado. O valor ele varia de R$ 150 a R$ 450. O assunto ter ou não uma arma de fogo é polêmico há bastante tempo e divide opiniões. Eu acho que deveria ter um certo critério para que o cidadão consciente tivesse a sua arma para a sua defesa pessoal. A paz tem que ser prevalecida, porque se não tiver arma não tem violência, não é isso? Em dois meses de campanha, a CEPREV só recolheu 10 armas, mas o trabalho de conscientização vai continuar. Então a gente está fazendo esse trabalho para mudar esse conceito de que arma não é defesa, arma é ataque, seja de qual lado for.